E aí pessoal, beleza? Metubala aqui com mais um vídeo do jogo Lords of the Fallen e hoje vou trazer aqui pra vocês como destruir essas estátuas aqui, tá? São quatro no total, vou mostrar a localização das quatro e cada uma que você destrói, você ganha uma parte de uma armadura armadura bem forte aí, vou trazê-la pra vocês também aí, o set completo, né? E pra gente poder destruir essas estátuas também precisa de um martelo específico, que é o Martelo Thor, que eu também vou mostrar a localização pra vocês. Dito isso, bora lá! Bom, antes de mais nada pessoal, pra ter acesso a essa área aqui que eu estou, vocês têm que ter aí voltado na Cidadela, né? Voltado não, né? Ter ido à Cidadela, falado com o Antanas, aí ele vai liberar um poder especial na nossa manopla pra poder abrir essas passagens aqui, tá? Só assim que vocês têm acesso a essa área. E tem como começar a pegar aí... Começar não, né? Pegar o set completo aí destruindo todas as estátuas, beleza? Aí você vai ter acesso a todas as estátuas. Vai ter alguns inimigos aqui, eu já derrotei, pra ficar mais fácil. Tem um checkpoint aqui, tá? Quem quiser usar o checkpoint também. E é só fazer esse caminho aqui, tá? Então a gente entra por ali e a gente vai descer aqui. Bom, eu já habilitei o atalho, senão a gente teria que dar a volta, teria que ir por ali e dar a volta. Eu já habilitei o atalho, então vou por aqui, tá? Só pra mostrar a localização pra vocês. Ó, bem nesse local aqui. Vocês vão vir por aqui, tá? Tem alguns inimigos ali, ó. E tá aqui, ó. Aqui a gente pega o martelo. Tá aí, ó. Martelo Thor. Vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Beleza? Martelo Thor. Bom, atravessando aqui, rapaziada. A gente vai fazer esse caminho aqui, tá? Eu já limpei os inimigos também, pra ficar mais fácil. E aqui está... A primeira estátua. A gente vai destruir aí... Pra ter acesso ao set. Tá aí, ó. Primeira parte, o último traidor. Beleza? Vou já pegar aí e alterar aqui, ó. E agora a gente vai pra outra, né? Segunda estátua aqui. Que é nesse caminho aqui. É... Pra ativar esse local, a gente tem que subir lá em cima, enfrentar um inimigo lá um pouco forte, né? Que tem dano de veneno. Ativa a alavanca e tem acesso a esse local aqui. Beleza? Bom, rapaziada. Esse aqui é o local. Também limpei os inimigos, tá? E... Aqui está a segunda estátua. Tá aí, ó. O peito, né? Último traidor. Agora a gente vai voltar pra pegar mais duas, né? Mais duas status pra finalizar. Bom, voltando aqui... Já limpei o caminho. Fica mais fácil. E aqui temos... A terceira estátua. E agora a gente vai voltar pra pegar a última. E agora a gente vira aqui. Também já limpei os inimigos. E aqui está a quarta e última estátua. Tá aí, ó. Sete completo. Último traidor. Como vocês podem ver, é o set que eu tenho agora no momento mais forte. É bem bonitão, né? Bem louco. O personagem ficou pesado com ele. Mas está aí. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu gostei. Compartilha com seus amigos. E se não for inscrito, peço por gentileza que se inscreva no canal. Ajuda bastante. E ative também o sino de notificações, beleza? Então, até a próxima. Valeu. Fui. Fui. Fui.